Olha, hein, Presidente Prudente, o setor de turismo, um dos mais afetados também pela pandemia do coronavírus, está otimista com a retomada das atividades. A Prefeitura realiza ações para que empresários possam voltar a lucrar com os atrativos da região oeste. Veja só. Há pouco mais de um mês, esta chácara foi transformada em um restaurante ao ar livre com opções de lazer, esporte e diversão. O estabelecimento virou um ponto de encontro destes ciclistas que se reúnem aos domingos. Cada vez nosso grupo já esteve bem menor por conta da pandemia, agora a gente está começando a nos reunir com uma galera maior, porque esse grupo tem mais de 30 pessoas. Agora a gente está se sentindo um pouco mais seguro, a maioria vacinados, para começar com as duas doses, para poder voltar a sair num grupo maior. Eu acho que até ajudou no quesito Covid. A atividade física tem sido fundamental, até para as pessoas que contraíram o vírus, a recuperação, né, tem sido, alguns integrantes foram contaminados e a recuperação foi bem. Os animais e o café da manhã colonial foram as apostas desta comerciante, que recentemente recebeu uma homenagem dos vereadores por resgatar o turismo rural na cidade. Eu sempre fui uma amante do turismo, então eu sempre viajei muito e eu sentia muito da nossa cidade não ter um turismo rural. Então, minha filha fez o TCC dela, que ela é formada em gastronomia, em cima do turismo rural. E eu falei, vou criar esse sonho nessa cidade, vou criar um espaço no campo, onde eu possa atrair as pessoas para poder ter mais qualidade e saúde. E a gente pegou essa pandemia, que foi tão estressante, que deixou todos dentro de casa e todo mundo não via a hora de respirar. Familiares e amigos também aproveitam e trazem as crianças para se divertirem. Socializar, as pessoas não podem perder essa essência de cada um, né. Então, nós fomos feitos para socializar um com o outro, para evoluir, crescer. E o convívio mútuo é essencial. Então, graças a Deus, a gente está vencendo o Covid, está vencendo a pandemia e estamos voltando à nossa vida normal. E na cidade da criança, de Presidente Prudente, aos poucos, as atividades estão sendo retomadas. O local, que é aberto ao público, tem pelo menos 20 atrações turísticas e, antes da pandemia, já chegou a receber até 500 mil visitantes por ano. Com a reabertura, os campeonatos de kart e de moto velocidade são atrativos para trazer os amantes de uma boa adrenalina. Eu estou vendo uma evolução muito grande de adeptos ao esporte e a gente tenta incentivar. Eu tenho uma oficina em Londrina, como empresário, eu mexo com motocicleta, já faz mais de 20 anos, né, estou envolvido nesse ramo. E, assim, a minha equipe aqui, eu trouxe eles para participar, para estar evoluindo, aprendizado cada vez mais. Este comerciante veio de Londrina só para participar da prova e conquistou o primeiro lugar na disputa, que reuniu motociclistas, amadores e profissionais. A adrenalina sobe na hora da largada e depois você vem tentando respirar para controlar ela. E aí deu bom, deu um primeiro aí. Vamos poupar para a segunda agora. O secretário de turismo acredita que com o cenário um pouco melhor em relação ao vírus, a economia deve se recuperar. Nós estamos retomando a vida normal, como deve ser. Ainda tomamos o cuidado com todo o respeito com a pandemia. Então existe todo um protocolo. Essa etapa de kart que vocês estão vendo aqui de motovelocidade, nós fizemos uma reunião junto com os pilotos na Secretaria da Saúde. Apresentamos o protocolo que está sendo usado no Brasil e no Brasil todo para essa modalidade. E eles sugeriram mais algumas mudanças. Então a gente está fazendo tudo na rigidez de cuidar da saúde. Vai vir um balneário da amizade aí totalmente reformado. É um projeto do prefeito Ed Thomas. E vocês vão ficar surpresos com o que a gente vai criar ainda no balneário da amizade. E toda a cidade da criança como um todo a ser recuperada, os equipamentos serem recuperados. Muito importante, né? Esse empenho nesta retomada. Boa sorte para vocês. Sucesso cada vez maior aí em Prudente e região.